Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar um multímetro diferente, um multímetro chamado inteligente, multímetro smart. Tem saído vários modelos de multímetro smart aí nos últimos meses e eles têm realmente surpreendidos. Eu fiquei surpreso com esse modelo aqui ET8132. Vou mostrar pra vocês agora qual a diferença desses multímetros novos pros antigos, né? O que que eles trazem de melhorias e de recursos, né? Ele vem primeiro, ele vem nesse estojinho, né? Bem acondicionado, ele é muito pequeno, se assemelha a um celular, ok? Ele também tem uma capa de proteção aqui que a gente chama de rugged, né? Pra ele ficar bem, digamos, seguro em caso de queda e tudo mais. Parece um celular mesmo, né? Então, parece interessante, bem leve, ele pesa cento e cinquenta gramas apenas. É True RMS seis mil contagens. Interessante, sem chave nenhuma, todos os comandos são por essas quatro teclas aqui e ele tem as famosas funções smart que é o que diferencia ele dos demais. Acompanha um jogo de pontas de prova, o manual, um fusível adicional, ele usa um fusível de proteção interna e duas baterias aqui, CR vinte e trinta e dois, que é o que alimenta ele, ele funciona com apenas duas pilhas desse tipo aqui, moeda CR trinta e dois, ok? Vamos ligar e fazer alguns testes aqui. Ele tem uma lanterna aqui na traseira, como se fosse um celular, né? Pra você poder iluminar um local que esteja fazendo alguma medida, cabe no bolso tranquilamente pelo pela sua leveza e pelo seu tamanho. Liga aqui diretamente, ele já funciona com essa super tela aqui, uma tela bem bem larga, vamos dar uma aproximada aqui pra ver melhor. Tem a luz de fundo também, se a gente quiser iluminar ele pra funcionar no escuro. Interessante, aqui a gente vai substituindo, vai trocando as escalas que eu quero usar a partir dessa tecla de função. A questão é que as três primeiras funções dele, que é tensão, medida de tensão AC e DC. Medida de resistência e medida de continuidade, estão dentro da função chamada função Smart, ou seja, ele detecta automaticamente. Você pode colocar os leads aqui e as pontas de prova, né? E fazer medidas tanto de resistência quanto de continuidade, quanto de tensão AC e DC, sem ter que trocar absolutamente nada nele, porque ele detecta o que você tá medindo, sozinho. Ah, eu não sei se é AC ou DC, não tem problema, mede lá que ele vai dizer o que é. Inclusive, indicando a frequência, já que ele tem escala de frequência também, OK? Ele mede aqui nesse dígito, enquanto você não tá fazendo medida nenhuma, a temperatura ambiente, OK? Vinte e oito ponto sete graus, tá bem quente aqui hoje. Tá na função automática. Se você quer qualquer uma das demais funções, aí você vem aqui em função e aí ele troca. Por exemplo, função de milivolts, a função de frequência, a função de capacitância, medida com diodos e as correntes em microampére e miliampére. Além disso, as funções de teste de energia a distância, o NCV e a medida live pra você ver onde tem a fase da tomada. Eu vou mostrar esses recursos aqui pra vocês. O interessante é que quando eu coloquei aqui, aí depois ele volta pra alto, né? A função smart. Repare, eu vou colocar os leads, tem três posições aqui pra gente inserir os leads, né? A primeira, a central aqui é o comum, vai ficar o tempo todo. A da direita, ela vai medir tensão, resistência, diodo, continuidade, capacitância, etc. E a da esquerda é só pra corrente, pras medidas de corrente. Então, eu vou colocar aqui que é onde a gente vai usar mais a maior parte do tempo, né? Vamos que eu queira medir corrente. Aí eu vou trocando aqui a escala, né? Resistência, desculpe, frequência, capacitância, diodo, corrente. Quando eu coloquei corrente, ele indicou lead, lead são as pontas. Ele não vai funcionar, ele fica dando um e indica que eu estou com o lead errado. Eu tenho que tirar o lead daqui dessa primeira posição e inserir no lead no no borne aqui de corrente. Aí sim ele libera pra fazer medida de corrente. Uma proteção fantástica, né? Aqui você não corre riscos com com o multímetro que ele te avisa que você não tá com a ponta de prova do lado certo, tá? Então, ele realmente com essas com esses recursos ele garante que evite ao máximo a gente ter algum tipo de erro na utilização dele. Então, vamos fazer algumas medidas e verificar. Como eu disse, ele funciona com essas duas pilhas. Eu já instalei, basta tirar a capa aqui, eu vou mostrar aí numa imagem, tem uma tampinha, solta um parafuso, coloca as duas pilhas. Eu ainda não sei qual a durabilidade dessas pilhas, mas a princípio o consumo dele é baixo. Então, em tese, teria uma durabilidade alta. Interessante, ele é um multímetro True RMS e as características principais são alcance de tensão seiscentos volts, alcance de corrente seiscentos miliamperes, tanto DC quanto ACI. Corrente, ele não tem escala de amperes, é a escala mais alta, até porque um multímetro desse tamanho fica complicado você colocar chants aqui e ter escalas de correntes maiores. Então, a maior limitação dele é a escala de corrente que vai até seiscentos miliamperes que pra eletrônica pode atender bem e tem escala de microamperes também. Resistência sessenta mega ohms, bastante razoável. Capacitância dez mil microfarads, frequência dez megahertz, além disso, as medidas de NCV, que é a medida de passagem de corrente a distância, sem contato, né? A medida live pra detectar fase, medidas de diodo, tem um aviso caso o fusível dele rompa, um aviso de fusível rompido, tem a lanterna e tem a função bar gráfica onde você está medindo, né? Ou seja, ele é bastante completo mesmo. Vamos fazer um teste rápido aqui, por exemplo, ele tá na, vou botar na função Smart. Ok, função Smart, né? Na função Smart, ele fica varrendo aqui entre as três funções que ele possui. aqui, peraí, deixa eu botar aqui na função Smart, isso, vou dar aqui o fundo pra ficar mais clarinho. Se eu encostar uma ponta de prova na outra, deixa eu tirar essas proteções aqui, ele vai medir continuidade, ele tá fazendo o Bip, indica ali zero vírgula zero zero ohms, ó. E aí a setinha dele para em continuidade. Se eu pegar um resistor e medir o resistor, ele vai indicar o valor do resistor. Então, vou pegar esse resistor aqui, botar aqui, botar aqui, ele automaticamente mede, ó lá. Um quilo ohm. Isso aqui é um resistor de um quilô ohm, é? Um vírgula zero zero cinco. E aí a setinha aponta pra resistência. Eu não mexi em nada. Agora, se eu colocar esses bornes aqui na tomada, vamos lá, vou botar aqui na tomada agora. Vamos ver o que acontece. Tá lá, cento e vinte e três ponto sete volts, sessenta hertz, ele passa a dar a frequência em cima, AC indica que é AC, true RMS e ainda bota um bar gráfico aqui. Fantástico, né? Eu não mexi em nada, é a mesma função automática. Ele identificou que é AC. Agora eu vou ligar uma fonte aqui, vou ligar uma fonte DC com seis vírgula três volts. Vou tirar daqui e vamos botar no DC. Tá aí, seis vírgula três volts, exatamente o que tá mostrando minha fonte. DC, indica DC e aponta o bar gráfico. Sozinho, sem mexer em nada. Olha, olha aqui, que mão na roda, eu achei isso fantástico. Agora, o que mais impressiona é o preço desse cara, porque eu não, realmente não acreditei com tantas funções assim, que ele custasse na faixa de cento e quinze, cento e vinte reais. Que é o preço que tá aí, sem o frete. Né? No dia que eu tô fazendo o vídeo, ele tá nesse preço. É, eu falei, não é possível, cento e poucos reais num multímetro com todos esses recursos sendo true RMS. Não significa que eu vou jogar o meu Fluke fora, o meu Unity meia um, é, fora não, claro que não, até porque a precisão dele certamente não é tão alta quanto desses multímetros de ponta. Mas pra um multímetro de bolso, ou até mesmo de bancada, um multímetro muito superior àqueles multímetros simples, amarelinhos e outros, por um pouco mais você consegue um, algo muito completo, com muitas funções. É impressionante, realmente, o que o mercado tá oferecendo hoje para uso em bancada. Ele me surpreendeu mesmo. Vamos fazer algumas medidas agora de teste pra tentar ver um pouco da precisão desse equipamento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é medir essa, já aqui com a minha referência, a gente já pode fazer algumas medidas aqui logo de cara. Vamos medir resistência e capastância, só pra ver as precisões dele, né? Resistência, eu tô com a resistência padrão aqui de 7.4975, 7K, né? 7.4975K, que é aqui a minha saída amarela. Então, eu vou botar aqui, como tá em automático, eu não vou mexer em nada, eu vou só botar os bornes aqui. Olha, 7.49, 7.4975, né? E aqui, na minha precisão, ele indica 7.4975, ele arredondou certinho pra 7.75 naquele caso. Isso aqui foi, digamos, calibrado usando um Edelent 3401A. 344, né? 34401A. Que é um multímetro de 6,5 dígitos de altíssima precisão. Então, eles, pelo menos em resistência aqui, ele tá perfeito. Agora, vamos medir capacidade que eu não creio que seja tão perfeito assim, né? Capacidade sempre é mais complicada. Minha capacitância aqui padrão, tá medindo 39.571. 39.571 na calibração, é a minha saída preta. Só que aí, a capacitância não é mais smart aqui, eu tenho que ir no manual. Então, eu vou aqui na tecla e vou até a capacitância. Capacitância. Vamos ver quanto é que ele mede. 39.35. 39.35 nano. Como eu falei, 39.35 nano, aqui é 39.57. Muito, muito boa. Bem próxima do valor medido calibrado aqui pelo instrumento de precisão. Então, essas duas medidas estão excelentes. Vamos tentar medir agora tensões. Da tensão de referência aqui que eu tenho, de 2,5, 5, 7,5 e 10 volts. E vamos ver como é que ele mede tensão DC agora. Bom, vamos lá. Botei aqui a minha referência AD584 e vou medir aqui 2,5, 5, 7,5 e 10. Ok? Botei na função smart, função alto, que aí não interessa se é DC ou se é AC, ou se é resistência ou se é continuidade, ele vai detectar sozinho. E vamos colocar as pontas de provas aqui. 2,5 volts, ele está medindo 2,02. 2,03. Bem próximo. Vou passar direto aqui para 5 volts. Como é que não foi? 5 volts agora. 5,007. Ok? Agora para 7,5 volts. 7,5. 7,5. 7,5 cravado. Excelente. E agora 10 volts. 9,99. 10. Querendo ir para 10, 10. Muito bom. Então, bastante confiável dentro da especificação prevista aqui do instrumento e da minha referência. Ok? Vamos testar agora algumas outras funções. Por exemplo, a função de não contato, de energia de não contato. Nós vamos aproximar aqui de um cabo. Vou botar aqui. Cabo de força e vamos botar nessa função. É só a gente vir aqui no final. Função de NCV. Ok? E eu vou aproximar agora do cabo. Cabo de força. Ele indica a presença. Ele pisca um LED verde e faz um barulho indicando high aqui, né? Deixa eu ver se ele tem a função low aqui. Porque quando ele... Isso. Quando está mais ou menos próximo, ele indica que low é porque está baixo o nível. Assim. Low. Fica verde e à medida que você vai aproximando, ele pode virar high e fica vermelho. E o bip pisca, faz o som mais rápido, mais frequente, tá? A função live, eu vou desconectar o terra. Vou apertar aqui seleção. Essa tecla de seleção aqui. Para ele mudar de NCV para live. Ele indica live aqui. Aí com a ponta de prova vermelha, eu vou descobrir onde está a minha fase e onde está o meu neutro na tomada. Ok? É apenas para indicação. É a função de uma chave de fase, por exemplo. Não tem nada de mais aqui. Outras funções, a função de frequência, aqui em hertz, a gente pode pegar um sinal no gerador de funções. Vou ligar aqui o gerador de funções e fazer um teste aqui com o sinal e medir a frequência. Vamos ver se ele tem um bom alcance. Bom, vamos colocar então aqui o sinal e vamos medir a frequência dele. Eu liguei aqui no gerador de funções, ok? Vou botar um kilohertz para começar. Tá lá, medindo um kilohertz. E ele ainda mede o Dutch cycle ali em cima, 49.7%. Muito bem. Então vamos aumentar essa frequência. Eu vou botar dez kilohertz. Ok? Dez kilohertz. Está indicando dez kilohertz. Dez ponto zero zero, hein? Eu vou botar um megahertz. Um megahertz medindo um megahertz, está indicando aqui no painel, 49.9% de Dutch cycle, ok? Vamos no limite dele que é, acho que é 9.99 megahertz. 9.99 megahertz. 9.99, né? Poderia botar mais um nove megahertz. É muito preciso. Frequencímetro excelente. A questão é que ele não tem muitos dígitos, né? Se você for trabalhar, por exemplo, com rádio de frequência, é complicado. Você pode precisar dos demais dígitos aqui, principalmente nas frequências mais altas. Mas para uma medida aproximada em alta frequência, ou para uma medida até razoável na faixa de kilohertz, ele é fantástico. Está muito preciso essa medida. Está realmente me surpreendendo demais. Eles estão fazendo instrumentos com precisões que antigamente você não conseguia num instrumento desse custo, com esse valor. Então, realmente vale a pena. Estou botando aqui um gerador de precisão, né? E ele está acompanhando, desligando o gerador. Desligando o gerador aqui, mas o gerador está ligado. Eu só cortei aqui a frequência e está captando aqui os 60 hertz da rede. Aí quando eu desconectar aqui, ele para. Ok. Muito bem. Pessoal, excelente. ET 8132, uma pedida bem good. Chegou para mim sem nenhum tipo de taxa, até porque ele é leve e pequeno, vem nessa caixinha aqui, né? Então, acho que passa com a maior, na maior parte das vezes, deve passar sem taxação. Diz ele aqui na operação que ele é CAT 3, mas eu usaria ele só para CAT 2. Tem uma proteção de fusível. Fusível aqui na escala de corrente aqui para 600 miliamperes, 250 volts. Limite de uso dele é 600 volts aqui na entrada de tensão. Ao medir corrente e não ultrapassar tensões acima de 250 volts, que é o que ele recomenda aqui. Interessante, pequeno, leve, completo e preciso. Pelo que ele se propõe e pelo que o manual indica. Pelo menos as especificações dadas são exatamente o que a gente encontra quando testa o equipamento. Isso é um ótimo sinal. Confiabilidade, durabilidade, eu não consigo prever enquanto não utilizar por mais tempo. Mas a princípio, ele tem uma construção robusta, ele bem firme. Me parece que pode ser um equipamento duradouro. Vale a pena conferir, até pelo custo baixo que ele tem. Bom, isso que eu queria apresentar aí para vocês, se tiverem interesse, dá uma olhada lá na página da Banggood. Eu vou deixar o link aqui embaixo, para quem tiver interesse. Eu ainda vou testar ele mais algumas vezes, aqui com outros testes, uns testes mais prolongados. Se eu tiver mais alguma informação, eu trago num vídeo futuro. Ok? Se gostarem do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.